Fala pessoal, tudo bem? Está estudando matemática e não consegue aprender progressão aritmética, a famosa PA? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade a nossa série de aulas de matemática para concursos. Olha matemática em exercícios. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. É isso aí. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Zero trauma? Antes de começarmos aí a nossa aula, pessoal, zero trauma. Zero, zero. Antes de começarmos aí a nossa aula, primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Está aqui. Nada na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do material. Então primeira coisa, baixe o material da aula. Claro, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar ao vídeo pra você. E, pessoal, outra coisa, né? Já esquecendo. Muito obrigado. Chegamos, graças a Deus, aos 500 mil inscritos em nosso canal. E se não fosse vocês, nada disso, né? Estaria acontecendo. Então, muito obrigado de coração. Já somos mais de 500 mil, né? Passamos dessa barreira dos 500 mil. E agora, se Deus quiser, vamos rumo a um milhão, né? Um milhão de inscritos. Legal? E agora, tirando a emoção de lado, caneta e papel na mão, energia lá em cima. Vamos dar início à nossa aula de progressão aritmética. Como você já sabe, está aqui as nossas redes sociais. Quer trocar uma ideia? Está chateado? Está pensando em desistir? Vá lá no nosso Instagram. Trocamos likes e seguimos de volta. Será um prazer conversar com você. E agora, é de verdade, bola rolando e simbora. Vamos aí iniciar nossa aulinha de progressão aritmética, a famosa PA. Está aqui, pessoal. Resumão de PA. Vamos lá. O que que seria uma PA? Primeiramente, o que seria uma PA? PA? Caneta e papel na mão. É toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, ó, cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior somado por uma constante. Simples assim. É o termo anterior somado por uma constante. Exemplos. Vou colocar aqui alguns exemplos. de PA. Tranquilão na nave. Tranquilão, ó. Exemplos de PA. 2, 4, 6, 8. Vê se não é exatamente o que eu acabei de falar. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado por uma constante. Ó, quem é o 4? O 4 é o termo anterior, que é o 2, somado por uma constante. Quem é o 6? É o termo anterior, que é o 4, somado por uma constante. Quem é o 8? É o termo anterior, que é o 6, somado por uma constante. E essa constante, ela é chamada de razão. Então, nessa sequência aqui, que eu dei como exemplo, a razão seria quanto? 2, porque ela está aumentando de 2 em 2. Mais um exemplo, para a gente amarrar. 3, 7, 11 e se embora. É 3, 7, 11 e vai até o infinito. Por que que essa sequência aqui também é uma PA? Porque cada termo, a partir do segundo, é o anterior somado por uma constante. Vamos lá. Quem é o 7? O 7 é o anterior, que é 3, somado por uma constante, que nesse caso aqui é o 4. Quem é o 11? É o 7, que é o anterior, somado por uma constante, que já sabemos que é o 4. Quem seria o próximo termo? Seria o 11 mais 4 e assim sucessivamente. Então, nessa sequência, identificamos que a constante é 4 e essa constante é chamada de razão. Legal? Então, está aí a definição de razão. Só em bater o olho já sabemos que a sequência numérica é uma PA. É muito simples identificar uma PA. Agora, vamos lá, pessoal. Termo geral de uma PA. Por que precisamos saber o termo, como achar o termo geral? A formulazinha, melhor dizendo, do termo geral de uma PA. Porque, por exemplo, imagina se ele pergunta para a gente o milésimo termo dessa sequência. Você vai ficar somando, vai acabar a prova e você vai estar lá. Então, com certeza, existe uma ferramenta que vai dar um suporte para a gente. Essa ferramenta é chamada de termo geral. É a formulazinha do termo geral. Então, vamos lá. Sem rodeios. Vou colocar aqui. Termo geral. Qual é a formulazinha do termo geral, Marcão? Passa aí para a gente. Nos livros, você vai encontrar AN é igual a A1 mais N menos 1 sobre R. Deixa eu sair daqui, que vai acabar cortando. Então, essa fórmula eu consigo encontrar qualquer termo. Então, vamos lá. A2. Vai seguir uma lógica. Preste atenção. Como é que eu encontro o segundo termo em função do primeiro? A2 é igual a A1 mais R. Por que mais R? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Quem é o A3? É o A1 mais 2R. Por que 2R? Olha a lógica. 3 menos 1 vai dar 2. Não é isso? Quem é o A4? O A4 é o A1 mais 3R. E assim vai. Eu consigo encontrar qualquer termo. Quem seria o A10? O A10 seria o A1 mais 9R. Por que 10 menos 1 vai dar 9. Então, ficou bem claro para a gente como utilizar a fórmula do termo geral. Sim ou não? Só que aí, pessoal, eu vou te dar poderes. Nem sempre você precisa usar, para montar a fórmula do termo geral, o A1. Eu posso usar qualquer termo como referência. Por exemplo, eu vou colocar o A3 em função do A2. Quem seria o A3 em função do A2? O A3 seria o A2 mais 1R. Por que 1R? Porque 3 menos 2 vai dar 1. Segue a mesma lógica. Quem é o A4 em função do A2? Vamos brincar com a progressão aritmética. A4 vai ser igual ao A2 mais 2R. Por que 2R? Porque 4 menos 2 vai dar 2. Quem é o A5 em função do A2? O A5 é o A2 mais 3R. Por que 3R? Porque 5 menos 2 vai dar 3. Agora, vamos lá. Vamos ver se você entendeu a lógica. Quem seria o A9? Como é que ficaria o A9 em função do A2? Coloca aí para mim no bate-papo. Eu tenho tópico. Perdão, pessoal. Vamos lá. O A9, como ficaria o A9 em função do A2? O A9 seria igual ao A2 mais... E aí? Coloca aí no bate-papo. Coloca aí para eu ver se você entendeu a fórmula do termo geral. Como encontrar qualquer termo em função dessa lógica. Vamos ver se você entendeu. Pô, Marcão. O A9, pela lógica, seria igual ao A2 mais 7R. Por que 7R? Por que 7R? Por que 9 menos 2 vai dar 7. Então, pessoal, você consegue encontrar qualquer termo seguindo essa lógica que eu passei para vocês. Do termo geral, vamos para a soma dos termos. A soma dos termos é uma formulazinha. Aí você tem que decorar. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Soma dos termos. Qual é a fórmula da soma dos termos? SN é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Aí você tem que memorizar essa formulazinha. O termo geral segue uma lógica que eu mostrei ali para vocês. Agora, a soma dos termos não tem ideia. Tem que memorizar. Legal? Agora, o que eu vou pedir para você? Que você anote tudo isso que eu falei. Esse resumão. Anote. Ou dá um print na tela que eu não gosto muito. Eu prefiro que você anote. Porque você anotando, você vai memorizando. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar em prática tudo que você anotou. Tudo que você anotou, nós vamos colocar em prática agora. Como isso, resumindo, como isso é cobrado na prova? Como é que a gente vai aplicar isso na prova? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Que agora é de verdade. Olha aí a primeira questão da nossa aula. Pega a visão. Uma progressão aritmética, o quarto termo é igual a 18. O sétimo termo é igual a 30. Qual o valor da soma dos três primeiros termos dessa sequência? Bom, ele já falou que é uma APA. Então, vamos lá. Se é uma APA, eu vou ter que usar aí a ideia do termo geral. Como é que eu coloco o A7 em função do A4? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você aprendeu. O A7 vai ser igual ao A4, mas quantas razões? Já ensinei isso para você. Eu posso ter qualquer termo como referência. Nem sempre eu preciso do A1. Então, como ele me deu aqui o A4 e ele me deu o A7, eu posso colocar o A7 em função do A4. Pelaquela lógica que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Quem é o A7 em função do A4? Olha como vai ficar tudo lindo. Pô, Marcão, pelo que você falou, o A7 vai ser igual ao A4 mais 3R. Mais 3 razões. Por quê? Porque 7 menos 4 vai dar 3. Então, o A7 é igual ao A4 mais 3R. Por que 3R? Porque 7 menos 4 dá 3. É só você usar essa lógica. Agora, vamos lá. Eu vou substituir os caras. Quem é o A7? O A7 vale quanto? 30. Quem é o A4? 18. Isso mais 3R. Agora, a tia TTH. Letra de um lado, número do outro. 30 menos 18 é igual a 3R. 30 menos 18 vai dar 12. Tudo lindo. Então, R vai ser igual a 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, sabemos que é 4. Então, encontramos a razão. Se a gente encontrou a razão, já tem como a gente responder essa questão. Ele não quer a soma dos 3 primeiros termos? Então, está aqui. A1, A2, A3 e aqui é o A4. Só que o A4 vale quanto? 18. Se na ida a gente soma, para voltar é só subtrair. Aí, eu vou diminuir aqui. 18. 18 menos 4 vai dar quanto? 14. Porque é constante. Para a CPA, tem que ser constante. Se na ida você soma, na volta você diminui. É lógica. 14 menos 4. Aí, vai no sapatinho. Vai remando. 14 menos 4 vai dar 10. E 10 menos 4. Perdão, pessoal. Estou ficando gripado. Vai dar 6. Como ele quer a soma? 6 mais 10 mais 14. 6 mais 10 mais 14. Isso aí vai dar 30, né? Qual é o nosso gabarito? Letra C. De churrascão da aprovação. Então, pessoal. Nem sempre você precisa encontrar o primeiro termo. Se você for por essa lógica, a decoreba dos livros, né? E o que alguns caras aí ensinam. Você vai cair em um sistema. E é desnecessário você fazer esse sistema. Você pode colocar qualquer termo como referência. No caso aí, eu usei o A4 como referência. Quem é o A7? Vou colocar o A7 em função do A4. O A7 vai ser o A4 mais 3R. Nesse cálculo, eu já encontrei a razão. E se eu tenho a razão, consequentemente, eu consigo encontrar os termos da minha progressão aritmética. Legal? Então, está aí a primeira questão. Tudo lindo. Passamos para a próxima. Vamos lá. Para a gente treinar novamente essa ideia. Uma questão bem parecida. Por quê? Matemática, pessoal, é treinamento. É exercício. É treinamento. Então, vamos lá. De novo, a mesma ideia. Uma progressão aritmética. O segundo termo é igual a menos 1. E o quinto termo é igual a 11. Ele está perguntando o décimo termo. Bom, se ele está me dando o valor do segundo e está me dando o valor do quinto, mesma ideia da questão anterior. Eu vou colocar o A5 em função do A2. Eu vou colocar o A5 em função do A2. E vou matar a questão. Por quê? Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar a razão. E se eu tenho a razão, eu tenho tudo. Legal? Então, coloca aí para mim no bate-papo. Quem é o A5 em função do A2? Coloca aí, para eu ter a certeza que você entendeu. Então, quem é o A5 em função do A2? Coloca aí, seguindo aquela lógica. Vamos olhar aqui um pouquinho a palavra e vamos que vamos. E saudações rubro-negras, né, Mengão? 3x0 ontem, arrebentou aí o Botafogo. Vamos juntos, né? Jorge Jesus aí. Vamos lá, Mengão, campeão. Está descontra aí um pouquinho a aula. Mas se você torce para o outro time, não tem problema. Pessoal, civilização. Somos amigos, a gente conversa na rua, se abraça. Tem vários amigos vascaínos. Zero violência. Só curtição. Porque na vida, né, violência não leva a nada. Legal? Então, voltamos aqui para a questão. Então, quem é o A5 em função do A2? Vamos lá. A5 vai ser igual ao A2 mais 3R. Por que mais 3R? Porque 5 menos 2 vai dar 3. É sempre essa lógica. Aí eu vou substituir. Vê se não é igual à questão anterior. Quem é o A5? O A5 vale 11. Isso é igual ao A2, que é menos 1. Ó, está tudo aqui. Mais 3R. Letra de um lado, número do outro. Só que quando passa para o outro lado, troca de sinal. Tia teta. 12 é igual a 3R. R vai ser igual a 12, dividido por 3, que vai dar 4. Então, pessoal, foi uma coincidência aqui o resultado ser o mesmo, tá? E o cálculo ser parecido. O que vale é a lógica que eu ensinei para vocês. Então, sabemos que a razão vale 4, não é isso? Ele quer o décimo termo. Aí, pessoal, como a progressão ali é pequena, ele quer o décimo e a gente tem o quinto, você pode ir remando. Você não precisa usar a fórmula do termo geral. Aqui é o 11. O 11 é o quinto termo. Ó, vou colocar aqui. 11. 11 é o A5. Só que ele está pedindo o décimo. 11, A5, A6, 7, 8, 9, 10. 11 mais 4. 11 mais 4 vai dar 15, não é isso? 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23. 23 mais 4, 27. 27 mais 4, 31. Então, o A10 seria quanto? 31. Só que você poderia usar a fórmula do termo geral. Ó, gabarito letra B. Como a sequência ali é pequena, eu fui arrastando um a um, né? Só somar. Ó, só ir somando 4. É uma PA. Só que eu poderia colocar o A10 em função do A2 ou do A5. Tanto faz. Vamos lá pra você aprender. Vamos ver se você aprendeu. Vamos colocar o A10 em função do A2. Ó, vai dar o mesmo resultado. Quem seria o A10 em função do A2? Coloca aí no bate-papo pra eu ver se você realmente entendeu. Deixa eu sair daqui, ó. Vai dar o mesmo resultado. Quem seria o A10 em função do A2? A10 seria o A2 mais 8 razões. Por que 8 razões? Por que mais 8R? Porque 10 menos 2 vai dar 8. Então, o A10 seria o A2, que é menos 1 mais 8 vezes 4. Fazendo aqui a quantia, menos 1 com mais 32 vai dar quanto? 31. Ó lá, o mesmo resultado. Poderia colocar o A10 em função do A5? Poderia. Ó, quem seria o A10 em função do A5? Ó, tô te dando poderes, ó. Pra você brincar com a questão. Quem seria o A10 em função do A5? O A10 seria o A5 mais 5R. Por que 5R? Porque 10 menos 5 vai dar 5. Então, eu posso ter qualquer termo como referência. Vamos lá? A10 vai ser igual o A5, que é 11 mais 5 vezes 4. Ó, 11 5 vezes 4, 20. 11 mais 20 vai dar quanto? 31. Então, pessoal, pegue essa ideia que isso vai otimizar o seu tempo na prova. Então, mostrei pra você que na sequência é só somar de 4 em 4 que eu conseguiria chegar no décimo termo. Foi o que eu fiz a sequência pequena. Ou eu poderia usar o termo geral. Coloquei, né? Fiz de duas maneiras. Coloquei o A10 em função do A2 e coloquei o A10 em função do A5 pra mostrar pra você que daria o mesmo resultado. Legal? E aí, pessoal? O que vocês estão achando da aula? Vocês estão entendendo? Tá legal? Pegaram a ideia do termo geral? Coloca aí no chat que a gente vai trocando uma ideia. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. Agora eu vou passar pra vocês uma propriedade. Sempre cai uma dessa nas provas. Os números nessa ordem são os três primeiros termos de uma progressão aritmética. O quarto termo dessa PA é... Vamos lá, pessoal. Sem rodeios. Três termos consecutivos. Essa propriedade é pra três termos consecutivos. O termo central o termo central é igual à média aritmética dos termos adjacentes. Sempre. Todo elemento central é igual à média dos termos adjacentes. Termos adjacentes é os que estão do seu lado. Então, colocando em prática o que eu acabei de falar. o termo central quem é o termo central? O cara que está ali no meio. 2x menos 1 é igual o termo central é igual à média dos termos adjacentes. Ou seja, a média eu vou somar e vou dividir por 2. Não é isso? Pode tirar a média de dois termos eu somo e divido por 2. coloquei no papel o que eu acabei de falar. Agora virou matemática básica. Está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 2 que multiplica 2x menos 1 é igual organizando a bagunça x mais x vai dar 2x e 1 mais 5 vale 6. Legal. Fazendo aqui a distributiva vai ficar 4x menos 2 é igual a 2x mais 6. Letra de um lado número do outro. Cabeça de gelo. 4x menos 2x tem que ser igual a 6 mais 2. Opa! 2x igual a 8 fazendo aqui o cálculo x vai ser igual a 8 dividido por 2. então x é igual a quanto? A 4. Se o x vale 4 já tem como eu encontrar os caras. O primeiro não é x mais 1 4 mais 1 vai dar 5. O segundo não é 2x menos 1 aí no lugar do x você vai colocar o 4. Aqui, marca até um pontinho aqui. É só você substituir. No lugar do x você vai colocar o 4. Aqui, no lugar do x você vai colocar o 4. Então, 2 vezes 4 8 8 menos 1 7 e o terceiro elemento é x mais 5 4 mais 5 9 Olha lá, é uma progressão aritmética de razão quanto? 2 Olha lá, a razão é 2 está indo de 2 em 2 Como ele quer o quarto termo não precisa usar a fórmula do termo geral é só você somar 2 9 mais 2 Vai dar quanto? 11 Gabarito letra A D aprovado no meu concurso E aí, pessoal, gostaram dessa questãozinha? Anota essa propriedade porque sempre cai na prova Termo central elemento central Então, termo central é igual a média aritmética dos termos adjacentes Legal? Anota aí porque isso cai em prova E para relaxar um pouquinho você já sabe para dar aquela quebrada vamos a mais um depoimento de um membro da família NPP Isso aqui eu até estou repetindo porque eu gostei muito desse depoimento da Adilene Então, rapidinho preste atenção Rapidex Por que, pessoal? Muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento Eu sempre falo isso Muito em breve é o seu depoimento que eu estarei lendo aqui Basta você seguir o método Então, preste atenção no que ela falou da experiência com matemática para passar Isso é importante, pessoal Você prestar atenção porque é uma prova real de que o método funciona Então, vamos lá Olha o que a Adilene falou Aos mestres da matemática deixo o meu agradecimento Não conseguia nem compreender os enunciados das questões Isso é importante porque é dificuldade da maioria dos alunos Assistindo as aulas e aplicando o método E mais importante Zero trauma Acertei 4 de 5 questões na EBZE 2020 Sigo com o método e agradeço imensamente pelos ensinamentos Professor Marcão Mas faz parte Faz parte E com certeza ela vai ser aprovada nesse concurso Isso pode acontecer com você? Com certeza E vai acontecer Basta você seguir o método MPP e fazer parte realmente da família MPP estudando com a gente Entrando lá no nosso site fazendo o seu investimento Porque quando você faz um investimento Você coloca lá sua grana o seu dinheiro suado Cara, você dá mais valor Com certeza você vai dar mais valor Ainda mais falando no investimento desse porte Não pelo valor financeiro Porque o curso na minha opinião não é caro Pelo que representa isso pra você Você está investindo cara na educação Você está investindo nos seus estudos Que na minha opinião é a única forma de você mudar a sua vida e ajudar as pessoas que você gosta Beleza? Então reflita sobre isso Não é um gasto É um investimento Beleza? E agora pessoal Vamos lá Porque tem mais uma questãozinha aqui Eu começo a falar Você já sabe Eu me emociono E no final a gente troca uma ideia Vamos lá Tá aí Voltamos com mais uma questão Agora sobre a soma Você já estava aí falando Marcão e a soma não sei o que Tá aqui A soma 2N primeiros termos de uma PA vale 900 O A1 vale 30 E o AN 150 Qual o valor do N? Pessoal Manteiguinha Só que aí você tem que memorizar a fórmula SN é igual Tá aí no seu caderno A1 mais AN que multiplica AN sobre 2 Então ele está me falando que a soma é 900 Então vai ficar 900 igual O A1 que é 30 Tá aqui Mais o AN que é 150 Isso vezes N sobre 2 Lindão 900 vai ser igual 30 mais 150 180 vezes N sobre 2 Estava com saudade do POUPOU Tá aqui POUPOU 180 por 2 vai dar quanto? 90 Tudo lindo 900 igual a 90 vezes N N vai ser igual a 900 dividido por 90 que vai dar 10 gabarito letra A e essa foi a nossa última questãozinha Marcão não acredito deixa eu beber um pouquinho d'água e chegou aquela hora da gente trocar uma ideia não vai embora porque tem novidades aí pra vocês não vai embora não vai embora porque tem uma coisa muito legal pra falar com vocês nesse aulão de hoje primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos muito obrigado novamente chegamos a incrível marca de 500 mil inscritos em nosso canal muito obrigado de coração realmente o nosso trabalho você ter aquela você ter essa resposta a palavra certa é essa nós temos aqui essa resposta diariamente de que estamos no caminho certo e que o nosso trabalho está ajudando de verdade as pessoas olha o depoimento aí da Adilene Rodrigues e tenho certeza que vamos ajudar também você que está aí nos assistindo primeira coisa pessoal importante um aviso muito importante nessa aula de hoje aqui na descrição do vídeo tem o link da tria de MPP vamos em março fevereiro abril março não o contrário janeiro fevereiro março abril troquei as bolas aí volta a ficha em abril estamos em março em abril faremos a semana da matemática e do raciocínio lógico é uma semana muito produtiva onde selecionamos os principais temas que a gente sabe que o aluno tem dificuldade e fazemos aulões durante uma semana mas a galera que vai participar porque não é aberto é um aulão fechado só vai participar da semana da matemática e do raciocínio lógico o aluno que estiver inscrito e para você se inscrever é só você clicar nesse link que está aqui embaixo está lá tria de mpp é só você o semana da matemática é só você olhar aqui embaixo que vai ter um link para você fazer a sua inscrição legal é muito simples você só vai colocar lá o seu nome o seu e-mail coisa bem básica aí você vai garantir aí a sua vaga porque vamos arrebentar e são temas né que com certeza você tem muita dificuldade e cara vai fazer toda a diferença na sua preparação então clica aqui embaixo está aqui o link caso você tenha alguma dúvida entre em contato com a gente através do nosso whatsapp que também está aqui na descrição do vídeo ou através das nossas redes sociais então não deixe de participar da semana da matemática e do raciocínio lógico é só você clicar no link que está aqui embaixo beleza tranquilo e agora vamos falar sobre o nosso módulo completo você que está estudando e vai fazer mais de um concurso te aconselho né ah Marcos qual curso que você tá aqui aconselho a você adquirir esse curso porque com um único investimento você vai se preparar para vários concursos e esse módulo completo ele está com dois bônus quer saber mais informações clica aqui embaixo no link do curso que você vai lá né você vai entrar na página e vai ter todas as informações e o principal que você já tá aí berrando Marcos quanto é não sei o que qual o valor do seu investimento de novo tendo qualquer dúvida entre em contato com a gente legal e pra finalizar não vou me estender muito pra finalizar cara essa mensagem aqui uma hora vai entrar isso na tua cabeça ter problemas na vida é inevitável ser derrotado por eles é opcional vamos juntos estamos aqui pra te ajudar para de mimimi já começa hoje tomando uma atitude revisa esse aulão já procura exercícios na internet hoje em dia a internet vamos utilizá-la a nosso favor para com essa coisa de ficar aí em facebook instagram olhando a vida dos outros porque aí você só olha o palco quando você olha a vida de uma pessoa uma vida próspera abundante o cara viajando esse cara aí quero ser igual cara você tem que entender o seguinte aquilo ali é o palco ninguém olha os bastidores como o cara conseguiu chegar ali então tenha um exemplo não tenha inveja tenha um exemplo procura saber né pessoas aí da onde você mora pessoas que conseguiram alguma coisa troca uma ideia chega na humildade pô você estudou você pô aonde você estudou o que que você fez cara tenha um exemplo tenha um espelho isso é legal né não tenha inveja inveja é uma coisa né eu não gosto nem de falar essa palavra não tenha inveja tenha um exemplo tenha um espelho beleza qualquer coisa tô lá no meu instagram arroba barco.mpp vai lá que a gente troca uma ideia um beijo no coração e uma boa noite a todos matemática é o que pra passar valeu pessoal um abraço